Estamos aí de novo, são 15 horas e 46 minutos, 15 horas e 4 minutos, estamos na rodovia Reis do Tecur, na região de Barra do Turvo, BR-116, sentido São Paulo, estamos quase chegando na descida da Serra do Azeite, passando a Serra do Azeite já estamos em Caixatim, essas montanhas que vocês estão vendo, como já falei no vídeo anterior, são montanhas da Serra do Mar, aqui o posto da Polícia Rodoviária, está a 25 graus, está gostoso de viajar hoje não tem muito movimento, movimento para São Paulo na segunda-feira é mais na parte da manhã, bem cedo ou no domingo à noite, domingo à noite tem muito movimento, o pessoal vai para o Ceasa, de São Paulo e para todas as outras regiões, na segunda-feira à tarde já não tem tanto movimento não, região de preservação também aqui, Parque de Japo do Piranga, vou filmar esse pedacinho aqui até começar o início da Serra do Azeite para vocês dar observada aí, está bem claro o dia hoje, bem gostoso, aí ó, acidente aí ó, você perdeu aí, a marca na grama ali, aqui ó, outro aqui ó, também é um pedaço de carroceria lá de ressono, velocidade, uma série de fatores aí, erro humano, erro humano, aqui é o seguinte, ele pega um topzinho forte aqui, bem pesado, daí começa a descida forte, início da Serra do Azeite, aqui eu já estou pegando um, uma marcha mais pesada, deixa eu desligar o ar aqui para não fazer muito barulho, aí, aqui o caminhão praticamente vai a 20 por hora, 25 por hora, estou com 34 toneladas, bobina de aço, aqui passa de viso já de Barra do Turco para Arcajati já ó, e aqui agora vem uma descida bem forte, desce rápido mesmo, ó, começou a terminar a subida, tira o pé do acelerador, deixa que o caminhão puxe sozinho, isso aí é direção econômica, antes de terminar o top, você já, o embalinho que você vê, você já tira o pé e deixa, ó, não há necessidade de se acelerar, o caminhão ele vai evoluindo a velocidade gradativamente, porque daqui a pouco você vai ter que frear, uma descida forte mesmo, e vai embora, ó, isso aí chama-se direção econômica, evitar deixar que o caminhão exerça uma grande velocidade na descida, porque quanto mais velocidade você deixa ele pegar, mais utilização do freio você vai precisar, isso gera um desgaste muito forte do, 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 de tudo da sistema de freio, né, as panelas, as lona, óleo hidráulico, tudo, tudo, então se você vai descer uma descida forte, prefira descer ele, numa velocidade mais baixa e constante, para evitar que você use o freio constantemente, evitando assim desgastos, ter uma velocidade mais segura, e você não há necessidade de você ficar freando toda hora, porque isso só vai, olha aí, ó, outra acidenta, uma garrafa, um carro de gradado aí, ó, bastante, ó, a descida é bem forte aqui, ó, se você largar o caminhão some, então o que acontece, você põe uma marcha pesada, e vai segurando o freio motor, não deixa o caminhão evoluir, porque se você solta ele muito aqui, você vai precisar utilizar o freio mais forte, para poder segurar o caminhão, você utilizando o freio mais forte, dá um desgaste bem maior, né, então eu prefiro você manter uma velocidade baixa, constante, para evitar o desgaste, ó, a velocidade que os caras descem aí, ó, descem moendo, e aqui, ó, para quem não conhece, aqui embaixo, ali, os guarda ficam direto ali com o radar, porque sabem que os caras fazem isso igual esse truque fez aí na minha frente, tudo bem, ele que cuida a vida dele, cuida a minha, né, aí, ó, 60 por hora, porque se eu levar uma multa, praticamente minha comissão, metade da minha comissão foi pro pau, então não é vantagem pra mim correr, não adianta, pra mim, eu tenho que andar na velocidade que diz a rodovia, eu não tenho por que correr, se eu correr, eu tô pagando pra trabalhar, vai que tem um radar aqui, que eu sei que constantemente ele fica aqui com a viatura nesse limpadinho aí, ó, com o radar pronto, tu não tem como escapar, e multa já viu, vai ter que pagar, daí o que acontece, a minha viagem foi de graça, com um esforço de graça, uma velocidade à toa, não precisava correr, a empresa não perdoa, não, multa por imprudência do motorista, o motorista paga, não vai pagar se for, por exemplo, um problema que deu na elétrica, algum pneu, algum desgaste demais, alguma coisa que seria a responsabilidade da empresa, mas, é, imprudência do motorista é, não admite, e aqui também é outro ponto, que a polícia rodoviária normalmente sempre fica, porque é necessário, só ele, desce muita velocidade aqui, eu fico aqui, debaixo dessas árvores aí, e é, pra conter a velocidade dessas pessoas aí, e desce muito correndo, ó, vocês vão notar que eu tô a, a 55 por hora, velocidade é 60, tô a 55, quase não utilizo o freio, desço bem devagar, tem maior segurança, tem domínio total do caminhão, aqui, ó, tem um monte de gente que passa direto aqui, ó, se vocês observarem bem aí, ó, logo ali, o que tá passando esse carrinho agora, olha ali, ó, tá cheio de coisa que o cara que desce direto lá pra baixo, lá, o ribanceiro lá, ó, por quê? Porque desce moendo, qual a vantagem disso? As vezes o cara fica depois aí, 3, 4, 5 dias agarrado por causa de um acidente, perdeu o emprego, perde, as vezes até a carteira, a vez vai até preso porque tem algum ribite, ou tá bêbado, ou, é, perdeu a moral, por causa de, segundo a mais, dois segundos a mais, fica uma semana agarrada aí com documentação apreendida, caminhão apreendido, mercadoria estragada, e responde pra cá, responde pra lá, polícia rodoviária em cima daqui, em cima daqui, e tudo, além do mais, né, fica, fica no registro dele, né, acidente, você vai ver o acidente, seguradora, depois fica difícil pra ele arrumar um novo emprego, porque vai constar lá que ele já sofreu vários acidentes, já destruiu carga, já destruiu o caminhão, então quando ele for procurar um novo emprego, ele vai ter essa dificuldade, porque, as vezes por uma imprudência, ó, esse cara aqui, tava correndo, correndo, correndo atrás de mim, tá aí, ó, eu que vim devagarinho, tranquilo, passando ele. Então, não há, a velocidade é uma ilusão de quem anda na estrada, você acha que você tá indo mais rápido, mas um cara que tá com uma velocidade aí, diria, altíssima, se ele parar lá, e eu vi, eu andando 80, ele para ali, 5 minutos, eu alcanço ele, pode vir a 110 e andar 80, chega ali, eu alcanço ele. Falou, galera, fica o registro aí.